E aí, irmão, tu veio aqui no Bapele esse mês de novo? Aí sim, né? Gostou do nosso trabalho, né? E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí sim, meu amigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Não esquece do álcool gel, não, mano. A doença tá matando, velho. Passou o álcool gel aí. Valeu, aí sim. Tu quer o quê? Quer abaixar um pouco as laterais? Beleza, beleza. Vou baixar a lateral primeiro aqui com a máquina, depois eu venho com a tesoura aí, então é toque, beleza? Vai ficar top. Tá ficando top, tá ficando top. Tchau, tchau. Eu vou escutar um barulho de fundo ai É porque eles anjoam aqui na mapearia Aí os caras estão tocando louco nas bombas Eu sei que você não está acostumado a ir com bomba Porque aqui no Nordeste Os caras tacam bomba mesmo Passar o produto né Aquele produto top que você passou daquela vez Passo sim, passo sim Vou passar Deixa eu só dar um retoque aqui Vai ficar show Vou passar Vou passar aquele produto costumo Que ficou top Antes eu vou tirar aqui um pouco da frente Que está muito alta Demorou muito tempo para você cortar o cabelo Está ficando top Deixa eu limpar aqui O dente da A navelha da magra Travou velho Travou Tem que passar um óleo Vamos lá Eu sei que você se amarra em sonhos de água, tô ligado. Molhar bem pra ficar top. Não posso pôr em faca, senão a gente não consegue gravar mais pra vocês, aí fica complicado. Minha mãe vai me matar, tô morando no quarto todo aqui, mas vai ficar top do cabelo. Vou passar o produto aqui, vai ficar top do produto agora. Okasho. Okasho. Tá, a gente tem meu joutinho pra passar em você aí. Ficou bonitão. Okasho. Okasho. Show. Vem, parece até outra pessoa. Se gostou do vídeo, compartilha pras outras pessoas, pra outras pessoas conheceram a nossa barbearia, tá ligado? Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fica igual o outro no céu, velho. Falou. Tchau. Tchau.